Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, mais uma vez agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos pedimos nesse momento o auxílio dos irmãos da espiritualidade superior para que a nossa irmã Sueli que vai falar sobre o materialismo possa ser bem intuída pelos irmãos da espiritualidade superior e assim o será e que nós outros possamos aprender ao máximo todos esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez que assim seja mestre Jesus em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja. Sueli Machado Boa tarde para todos nós A gente não gosta muito de chuva porque ela atrapalha um pouquinho, mas é importante demais não só para as nossas plantinhas sedentas, mas também para lavar um pouquinho essa terra que está tão manchadinha ultimamente A gente pensa que a chuva não faz esse trabalho, mas ela faz também A chuva limpa, ela limpa a parte inclusive da energia, a água, né? Tem muitas propriedades importantes, então é sempre bom, né? Bem, nós estamos nesse capítulo que fala sobre o materialismo e nós pegamos nisso aí principalmente os comentários de Kardec a respeito do materialismo E paramos nesse quadrinho aqui quando chegamos a ler a primeira frase né? Sobre a questão do inferno Então, porque nós estamos naquelas naquelas ponderações, né? Voltando um pouquinho aqui, ó Diz-se ainda que a alma, né? É imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós equivale ao nada A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados segundo o bem ou o mal que tenhamos feito Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? Esse aqui foi o último que nós abordamos na semana passada Porque tudo bem, a gente tem uma alma ela é imaterial tudo ótimo, mas isso não define isso não explica como vai ser a vida após a morte, né? E qual é esse bem, então que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude? Uma contemplação eterna? Sem outra ocupação que é de cantar louvores ao Criador? Ora, a gente sabe que a gente aqui nesse mundo a gente não conseguiria ficar assim muito tempo sem fazer nada A gente fica ansiando quando a gente trabalha não se aposentou ainda ainda está num trabalho com hora marcada com tudo direitinho com muitas atribuições e tal Então a gente sabe que a gente vai vai se aproximando assim as férias a gente fica bem com bastante ansiedade para ela chegar porque a gente está cansado e a gente quer Mas quando ela já começa a passar da metade aí do tempo a gente já está com vontade de voltar para trabalhar porque a ociosidade principalmente se a gente não tem outras coisas para preencher aquele espaço ali naquele horário que a gente deveria estar trabalhando Então a gente acaba levantando sempre com aquela ideia de que tem que se arrumar para poder sair para o trabalho Não, estou de férias Aí tem não tem o que fazer naquele momento naquelas horas tem muita coisa mas não é do nosso hábito não é da nossa rotina Aí quando está para lá do meio um pouquinho a gente já começa assim Ah, eu estou doido para voltar Voltar a minha rotina voltar a minha atividade de trabalho E aí começa Porque nós somos assim A gente não foi feito para ficar parado A gente não foi feito para ficar ali sentado olhando para o nada A gente quer procurar alguma coisa A gente quer só movimento Então, na verdade se fosse isso que está aqui uma beatitude uma contemplação eterna sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador A gente fica imaginando essas pessoas que fazem que optam pelo por serem como se fossem eremitas estarem sozinhas num lugar ou aqueles que se dedicam somente a contemplação do universo a meditação aqui nessa vida ainda Então eu não sei como conseguem porque realmente é uma coisa complicada eu acho que é um sacrifício enorme e se esses que se dedicam a essa atividade estiverem fazendo isso para presentear Deus como se fosse assim eu vou oferecer um sacrifício meu deve ser um sacrifício mesmo pelo menos para mim seria não é claro que a gente não é o tempo todo ali naquela atividade a gente também quer sentar um pouquinho e é importante a gente sentar silenciar meditar um pouquinho isso é importante ouvir o nosso silêncio porque nesse momento a gente consegue ouvir um pouquinho o nosso coração os nossos pensamentos e aí nesse momento a gente aproveita para fazer uma reflexãozinha bem sincera mas são momentos não é o tempo todo que a gente vai fazer isso então seria esse cantar louvores o tempo todo sem mais nada seria não seria um prêmio eu acho isso seria um castigo porque a pessoa ia ficar ali o espírito ia ficar ali naquela ociosidade sem nada para fazer ele que vem de encarnações e encarnações de muita luta para operar a sua evolução muita luta muito trabalho para se aperfeiçoar de repente ele alcança um nível relativo de perfeição não precisa fazer mais nada então ele vai ficar meio entediado a gente imagina que não pode ser isso porque Deus não cometeria esse engano aí conosco bem então a gente fica imaginando as chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo porque tem nós temos contato aqui na terra com almas mais aperfeiçoadas com almas boas mas com almas ruins malévolas que só querem fazer o mal para as pessoas então evidentemente que ao sair dessa terra ao adentrar na dimensão espiritual terá que ter alguma diferença senão não vai valer a pena aquela alma aquele espírito encarnado aquela pessoa que está aqui com uma personalidade para ela poder trabalhar os seus defeitos melhorar a sua situação resgatar o seu passado delituoso aí faz um esforço enorme porque nós somos inferiores ainda nós temos aquelas paixões muito enraizadas em nós é difícil às vezes a gente está com um pensamento assim que não é muito legal não é muito digno sobre alguém a gente fica poxa vida por que eu estou pensando isso dessa pessoa não devo fazer isso mas está fazendo então a gente cai naquela frase de Paulo de Tarso o bem que quero não faço e o mal que não quero esse faço porque somos inferiores nós fazemos julgamentos constantes e eles são necessários para que a gente possa avaliar o que está acontecendo no nosso entorno ou conosco então esses julgamentos eles são necessários aquele não julguês para não ser julgado é o que nós fazemos desse desse julgamento que a gente fez sobre a atitude de alguém ou sobre nós mesmos então é o que a gente vai fazer com isso para não denegrir a imagem de ninguém para não prejudicar ninguém agora aquele julgamento interno aquele é importante ele tem que ser feito porque se ele não for feito a gente não consegue avaliar a situação nem do entorno e nem a nossa então não é isso aí a gente fica imaginando assim bom existem então pessoas com condutas muito nocivas a uma sociedade outras que são bênçãos na sociedade modelos não de perfeição ainda mas de perfeição relativa sim nesse mundo de provação expiação e a gente até brinca quando eu crescer quero ser igual a você não consigo ainda ser assim aquelas pessoas mais calmas mais pacíficas que perdoam perdoam de verdade então a gente fica imaginando essa coisa essa diferenciação toda e depois quando desencarnar como que fica isso tem que haver alguma coisa tem que haver numa linguagem mundana um prêmio um castigo na linguagem divina não tem castigo mas na nossa tem tem prêmio e castigo então tem que haver alguma coisa não pode todo mundo para o mesmo contexto não está certo porque se fosse assim por que nós nos esforçaríamos se a morte nos livrasse das nossas inferioridades ou se o reconhecimento do erro só o reconhecimento do erro nos livrasse das consequências dele né tipo assim ah eu me confesso eu aceito eu confesso meus erros então eu estou perdoado se fosse assim Deus teria errado muito muito porque isso não procede na nossa cabeça imagina na dele né que é o criador soberanamente justo e bom então a gente fica imaginando como é que faz para onde vai como é que é essa separação como é que é isso está lá no evangelho separação do joio do trigo então tá separa o joio do trigo e depois para onde vai o joio para onde vai o trigo então a gente fica se perguntando essas coisas né então ah vai a gente aprendeu que vai para o inferno os condenados os desobedientes a lei vão para o inferno ora aí como é esse inferno começa a gente a calcular essas coisas porque isso é é análise Kardec nos orientou a fazer isso colocar tudo a análise da razão porque a gente deve rejeitar 99 verdades mas não admitir uma mentira foi a recomendação de Kardec rejeite as verdades mas não aceite nenhuma mentira então a gente tem que analisar e começar a pensar como é isso o que pode ser bem ah um fogo um fogo eterno ora um fogo eterno o que é eternidade a gente nem imagina o que é eternidade né quando a gente fala aqui no mundo assim ah não sei o que lá para sempre isso já é demais falar para sempre para sempre não existe para ninguém não nem aqui nem além não tem isso não para sempre né e eternidade a gente não tem ideia do que seja eternidade não conta tempo não termina então como é que é isso Deus então criou as criaturas né fez as suas criaturas deu a elas livre arbítrio para que elas operassem a sua evolução seu aperfeiçoamento por conta própria assim a graça e a desgraça estariam na própria pessoa dependendo das más ou boas escolhas que fizessem da sua liberdade de pensar de agir né liberdade de consciência então ele deu isso aí foi o grande presente ele deu mas ele também como criador e como o o máximo de perfeição sabia que as criaturas poderiam enveredar para o mal e são filhos são filhos né então é como se nós temos aqui na terra temos os nossos filhos a gente sabe né a gente tem lá três quatro filhos aí sabe que esses filhos embora tenha a educação a educação que a gente dê né todos os valores que a gente oferece tudo que pode ser de bom para eles a gente oferecendo que eles podem cair realmente no erro aí simplesmente os pais pensam assim aí o problema é dele se cair asal dele aí vai se virar vai se vai se ferrar com esse erro dele não posso fazer nada ensinei e larga para lá e não se importa que dê o amor que dê a caridade a compaixão a solidariedade que tanto Deus nos ensina será que Deus estaria ligando muito pouco para aquelas almas que iriam para o inferno ora ele criou são filhos do criador será que isso também não mostraria uma falência de Deus para ele mesmo uma situação dessa uma incompetência como as vezes um pai se acha incompetente quando ele vê um filho fazendo alguma coisa errada ele chega para o filho e fala onde foi que eu errei com você meu filho para você agir dessa maneira os pais perguntam isso as vezes aos filhos onde foi que eu errei o que eu fiz de errado será que Deus também estaria pensando assim com todas aquelas almas fervendo queimando na caldeira do inferno o que ele fez para aquela criação aquele ser soberanamente justo e bom fez as criaturas criou os espíritos presenteou-os com a liberdade de ação e depois eles usaram mal e foram todos para a caldeira do inferno ora Deus perguntaria onde foi que eu errei ah eu errei então em dar a essa a minha criação livre-arbítrio eu errei nesse ponto então já que eu dei o livre-arbítrio eles usaram mal e agora estão queimando no inferno então eu errei nisso talvez Deus se perguntasse olha aqui né isso são conjecturas de pessoas aqui como nós do plano material né no plano de provação expiação porque Deus jamais né faria isso embora nós encontremos lá no antigo testamento um 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 momento em que Deus está escrito lá teria se arrependido de ter criado a raça humana teria se arrependido está escrito isso lá não estou inventando não pode procurar pode procurar lá está logo no início porque foi exatamente aí que ele resolveu chamar um casal noé e a esposa a família toda e pediu aquilo que ele juntasse os casais né de de animais todos lá para que construísse uma grande arca que ele acabaria com a humanidade então aquela arca contendo os exemplares todos e aquela família elas iriam habitar a terra e seriam ascendentes da nova geração que iria surgir dali boa já que os outros eram maus então Deus está lá chegou a se arrepender disso então será que Deus pensaria onde foi que eu errei dando livre arbítrio às criaturas para elas usarem mal e depois serem queimadas na caldeira do inferno ora é tanta coisa que se a gente for pensando são pensamentos quase que ridículos com este com esta superioridade com essa causa primária de todas as coisas com essa inteligência suprema então a gente vê que não pode ser dessa maneira então essa questão das chamas do inferno isso só pode ser o que? só pode ser o que está aqui um símbolo e a própria igreja as compreende nesses último sentido as chamas do inferno a própria igreja as compreende nesse último sentido como apenas um símbolo mas então que sofrimentos são esses? como eu vou sofrer? como eu vou resgatar? o que eu vou fazer? como eu vou qual que tipo? está aqui onde se encontra o lugar então do suplício porque tem que ter tem que ter não é possível de forma nenhuma que as almas nocivas a uma sociedade e as boas vão para um mesmo contexto isso é Deus não estaria sendo justo bem vamos ver o que a Bíblia ensina sobre o pecado e a morte e como isso prova que o purgatório não existe quando a gente fala assim pois é mas por que? o que que aconteceu? o o inferno é um símbolo né é uma simbologia porque Deus não poderia condenar ninguém a queimar eternamente no fogo do inferno primeiro que o corpo já não existe se o corpo não existe não tem dor o espírito não sentiria essa dor das chamas queimando né é o que a gente fala às vezes quando uma pessoa pergunta sobre a cremação o corpo não tem mais vida ele não tem mais como ter os seus filamentos nervosos ali acionados pelos neurônios pelas células cerebrais porque morreu o corpo então essas células através do perispírito elas não podem mais acionar filamentos nervosos no corpo então o corpo não pode sentir dor então ele não vai sentir dor apenas que se o espírito tiver imantado ainda esse corpo ele poderá ser impactado de certa forma com a cremação do seu corpo mas não é como está queimando numa labareda como acontece quando explode um carro uma coisa que as pessoas queimam né e é aquele horror aquela coisa horrível não é assim porque o corpo não sente mais dor então se o corpo não sente mais dor o que que ia acontecer naquelas labaredas do inferno lá não tem nem corpo né o corpo já ficou na terra e a alma a alma não queima a alma não queima porque a alma não é matéria a alma não é matéria ela não queima ela não é afetada pelo fogo então isso já perde né todo o sentido aí dessa questão das labaredas do inferno aí o que que aconteceu já que elas não podem ser condenadas ao inferno pelos males que provocaram pela inferioridade que carregam pela exploração pela maldade que cometeram elas vão pra onde pra junto dos justos não pode porque tá lá que o joio será separado do trigo então elas não podem ficar juntas aí a igreja resolveu criar um espaço pra elas a igreja porque não está no evangelho isso nem no velho testamento e nem no novo não aparece a palavra purgatório lá não aparece tá não existe quando ela foi escrita não tem não tem a palavra purgatório a bíblia não ensina isso purgatório não né então vamos ver o que a bíblia ensina sobre pecado e a morte e com isso prova que o purgatório não existe porque não não tem então tá aqui mas se andarmos na luz prestem bem atenção nessa frase aqui ó ela é uma frase condicional né ela é uma subordinada condicional se andarmos não tá dizendo que eu vou andar né se andarmos é uma condição imposta se andarmos na luz como ele na luz está né quem está na luz Deus Jesus Deus é a luz Jesus está na luz então se andarmos na luz como ele na luz está aqui é Jesus Cristo né temos comunhão uns com os outros nós com Jesus temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado antes de lermos pra baixo tá assim né todos falam às vezes a gente encontra irmãos de outras religiões assim não o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus me livra dos meus males Jesus morreu para nos salvar concordamos plenamente com isso aí plenamente é verdade claro que é porque ele deu sangue ali para nos mostrar o que é ser bom independente de todas as pressões de todas as coisas ele foi para a cruz ele foi crucificado tendo seu sangue derramado para nos provar que o bem deve sempre prevalecer e prevalecerá porque a grande vitória do bem sobre o mal foi justamente a crucificação ao contrário que muitos pensam justamente a crucificação porque o corpo foi crucificado mas a alma retorna em corpo espiritual então mostrando que não há morte que não há morte então é a vitória do bem sobre o mal tanto que ele falou destruireis esse templo e em três dias eu o levantarei esse templo é o corpo então mostra a vitória do bem sobre o mal aí aquele sangue que se derramou ali mostrando a materialidade do corpo o corpo de Jesus foi foi morto o corpo e jorrou o sangue lava nossa alma mas se andarmos na luz aí que está a grande diferença e quando se fala isso se convence não Jesus morreu para me salvar então eu posso ser iníquo eu posso ser indigno eu posso ser o que eu quiser porque o sangue de Jesus tem poder e vai me livrar de todo o mal vai claro que vai vai através da obediência através de andarmos na luz então ali com aquela com aquele cenário terrível né para nós da crucificação de Cristo o sangue de Jesus lavou os pecados do mundo não lava lavará os pecados do mundo se andarmos na luz então precisamos de nos colocarmos no trilho da obediência precisamos de fazer o que ele recomendou é seguirmos os seus ensinamentos as suas lições aí sim mas tem essa condição que é um pouco esquecida muitas vezes pelos nossos irmãos que não prestam muita atenção nessas mensagens por quê? porque só a gente só lê e quer ouvir o que nos convém porque isso aqui dá um trabalho e tanto andar na luz dá um trabalho vai contra as nossas conveniências contra os nossos interesses e é muito complicado e nós somos inferiores ainda estamos num planeta de provação e expiação por causa disso então é muito complicado não vamos ter a ilusão de que podemos fazer o que a gente quiser e depois bastar confessar se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça não vamos parar na linguagem literal na na ideia literal que esse texto aqui da a bíblia ela é simbólica ela não não podemos ler no sentido literal da palavra e sim no sentido metafórico no sentido conotativo o que que acontece aqui ó se confessarmos os nossos pecados o que que acontece quando a gente confessa um pecado para alguém reconhecer o erro porque quando a pessoa não reconhece ela não fala não ela morre mas ela nega até o fim né se perdão se ela não quiser confessar se ela não quiser reconhecer o erro ela nega até o fim ela não fala nada mas se ela confessa é porque ela reconhece que ela errou e o que que acontece quando a gente reconhece um erro a gente conserta se houve o reconhecimento junto com ele tem que haver o desejo do conserto do resgate desse erro se não adianta reconhecer o erro por isso é que isso aqui não está errado se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo Deus é fiel e justo e se a gente confessa ele vai entender que a gente está reconhecendo o nosso erro que a gente quer acertar então aí sim nesse caso ele vai nos perdoar esses pecados desde que a gente ao reconhecê-los conserte a situação então aí ele vai a gente vai ser perdoado porque a gente consertou e nos purificar de toda injustiça por conta daquilo porque se eu conserto se eu resgato eu não posso mais ser julgado por aquilo ali então as pessoas leem mas não conseguem entender ou não querem entender o que está ali aí fica com essa história imagina né aquele que fez tudo de ruim de repente ele se arrepende confessa que está arrependido mas não faz nada o arrependimento é só um passo é o primeiro passo para o conserto da situação e se ele não consertar ele não vai ser lavado pelo sangue de Jesus não porque ele não está andando na luz então não vai e isso está bem claro aqui queiramos nós ou não não está metafórico não mas se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo filho de Deus nos purifica de todo o pecado porque a gente vai andar na luz vai se consertar né então aquele bem maior ali que a gente está fazendo vai também se reverter para nós aí continuando essas passagens do evangelho olha só Jesus deu a sua vida em resgate para pagar os nossos pecados é tão fácil isso né ele deu a vida e vai pagar os meus pecados olha é muito injusto esse Deus aí que permitiu que um dos seus filhos sofresse para pagar os pecados do mundo né é tão fácil botar os nossos pecados no ombro de alguém para eles resolverem os problemas né como a gente não acha justo aqui nessa terra a gente fazer qualquer coisa que cause dano que prejuízo aí a gente chega para o fulano para um amigo e fala fulano resolve isso aqui para mim olha eu criei uma confusão danada eu arranjei uma encrenca resolve isso aqui para mim é justo isso não é justo a gente sabe que não é tanto que se fizerem com a gente a gente vai falar você que fez você que se mire vai dar conta lá do seu erro então isso não pode ser interpretado desta maneira né quando ele deu a vida em resgate para pagar os nossos pecados ele deu a vida dele para mostrar que apesar do bem a gente pode passar por dificuldades e precisa passar para poder resgatar mas as pessoas não querem entender dessa maneira né olha só aqui esse aqui está em Eclesiastes Eclesiastes a gente ouve falar isso né mas o que que é Eclesiastes é um dos livros do antigo testamento do velho testamento e isso segundo os historiadores foi escrito por Salomão foi por Salomão que foi escrito na era de Ezequias o rei né então foi escrito por Salomão então é lá do velho testamento não está no novo testamento Eclesiastes porque vem de é pregador né da palavra hebraica que significa pregador aquele que prega que ensina então Eclesiastes é lá do velho testamento foi escrito por Salomão então está aqui ó as pessoas que morreram não estão conscientes os vivos sabem que hão de morrer mas os mortos não sabem coisa nenhuma por aí a gente vai vendo porque que nós temos esse temor da morte né porque que nós temos medo de tudo porque que uns acham que morre e acaba é uma série de conceitos né antigos esse é do velho testamento lá de Salomão e dizendo mas isso aí se interpretarmos a luz do espiritismo também não está tão errado assim não olha só as pessoas que morreram não estão conscientes os vivos sabem que hão de morrer mas os mortos não sabem coisa alguma esse não estão conscientes na na doutrina espírita poderemos interpretar como assim que morre porque logo após a morte ainda não existe consciência no espírito o espírito está perturbado pelo fenômeno da morte pela forma como morreu pelo gênero de morte que teve pelo seu nível evolutivo pela sua inferioridade ainda quantos espíritos ficam séculos presos ainda a matéria numa total inconsciência da morte então isso também não está errado só que não nesse sentido que eles entendem né que a pessoa o espírito nunca vai ter consciência e que né sabe que vai morrer mas os mortos não sabem coisa alguma claro que sabem eles sabem sim muito mais do que nós encarnados porque essa diferença de alma e espírito explica muito bem isso o espírito ele reúne todo o conhecimento que ele já adquiriu a alma é ele com conhecimentos embotados é o próprio espírito mas com conhecimentos limitados a atual encarnação por isso que Kardec fez esse diferencial entre espírito e alma então claro que com essa conotação não né e outra coisa a gente não pode pensar que isso que está aqui é o que foi escrito a bíblia foi traduzida nossa um sem número de vezes né para vários idiomas e a língua portuguesa que se aproxima aí né bastante aí de da do que é na verdade né por causa de ser uma língua latina mesmo assim é riquíssima e não dá para fazer exatamente como foi escrito a gente escreve uma frase aqui hoje dá para alguém reproduzir essa frase ela vai reproduzir de maneira diferente na conotação que ela tiver dando então a gente não pode nem garantir que isso foi exatamente assim mas isso aqui tem quase que é acerto dentro da doutrina espírita porque enquanto o espírito não sair da perturbação da morte ele não tem consciência da vida dele do quem ele é de verdade do que ele fez do que ele vai ser ele está perturbado pelo fenômeno né aí vem aqui ó depois da morte não existe punição pelos pecados olha bem essa questão para a gente ver a incoerência da coisa com a questão da criação do purgatório olha só olha a incoerência aqui ó depois da morte não existe punição pelos pecados para que ter o inferno que realmente já não é e o purgatório para que ter purgatório para as almas ficarem até acertarem e essa no purgatório a ideia do purgatório é que as almas condenadas vão para o purgatório e vão ser ajudadas pelas preces daqueles que aqui ficam tem até aí o cruzeiro com as velas que são que as pessoas oferecem as almas penadas as almas sofredoras as almas do purgatório para que elas recebam essas preces e se melhoram para então elas entrarem no reino do céu então a gente vê olha a incoerência então de Paulo com essa verdade do Papa Pio que foi quem criou o purgatório então olha só depois da morte não existe punição pelos pecados se não existe para que criar purgatório para que botar alma em algum lugar para ter que receber prece dos outros né a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte então olha outra incoerência o salário do pecado é a morte quer dizer a punição pelos pecados é morrer então e o justo então o justo não poderia morrer o bom não poderia morrer Jesus não poderia ter morrido né porque se esse é o salário do pecado já é a punição a morte e é uma punição para sempre né então quem morreu está justificado no pecado basta morrer para se virar santo então para ser bonzinho olha a incoerência disso e isso aqui é de Paulo porque romanos são epístolas né não tem lá cartas de Paulo aos coríntios epístola de Paulo aos coríntios epístola de Paulo aos romanos então foi uma carta de Paulo para os romanos isso aqui está aqui pode procurar lá no no novo testamento que vai achar romanos 6,7 23 está lá então olha só se não há punição para que purgatório aí não há punição aí vem aquela incoerência então os maus vão junto com os bons para o mesmo contexto na espiritualidade porque a morte já os livrou de todos os pecados e o justo morreu por quê o que ele fez então para merecer a morte mas tem que existir a morte porque o corpo não aguenta não morrer então olha só quanta incoerência que a gente vai vendo e as pessoas se agarram a esses textos e não conseguem enxergar mais nada além disso é a fé cega que não é essa que a gente aprende na doutrina espírita então o que é o purgatório não devia nem ter já que as almas morrendo vão ser salvas de acordo com os ensinos da igreja católica o purgatório é o lugar ou a condição em que as almas dos que morreram tem de pagar pelos seus pecados para serem purificadas aquilo que a gente falou de acordo com o catecismo da igreja católica essa purificação tem de ser feita a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu então eles precisam se purificar quer dizer essa carta de Paulo aos romanos cai porque não é a morte que vai livrá-los dos pecados né ele vai ter que ir para um lugar para que ele possa se reajustar então ele vai ficar nesse espaço aí né sei lá como que é isso para eles e as almas condenadas imorais elas vão para lá e vão ficar recebendo as preces quer dizer que se ninguém orar por elas elas também não melhoram tem que orar tem que fazer prece para elas senão elas também não vão melhorar quer dizer e qual é o mérito delas ao melhorar outro ponto negativo para a gente imaginar qual é o mérito delas elas erraram elas trilharam a a desobediência o trilho da desobediência no mundo fizeram tudo de ruim estão lá no purgatório e estão lá fazendo o que? esperando o que? as preces dos encarnados pelas almas sofredoras para elas se livrarem da maldade que elas cometeram então elas não vão trabalhar para isso elas não vão fazer nada elas vão ficar lá e qual é o mérito que elas vão ter para se para se tornarem santificadas se elas nada fizeram apenas as preces dos outros as pessoas no mundo é que vão fazer prece para elas se purificarem outra incoerência de Deus outra falta de lógica aí que se ele deu livre arbítrio a cada um foi para cada um construir a sua felicidade ou a sua infelicidade independentemente das pessoas porque não é justo a minha felicidade estar nas mãos de alguém isso não é justo eu que tenho que trabalhar eu tenho que ter esta oportunidade de trabalhar para ser feliz ou infeliz dependendo do que eu fizer do meu arbítrio do meu livre arbítrio então isso é totalmente incoerente o catecismo também diz que a tradição da igreja fala de um fogo purificador esse fogo purificador foi quando Jesus tinha um lugar lá chamado Geena que era um um grande forno ficava ali labaredas constantes não apagavam nunca aonde eles queimavam lixo queimavam coisas que não precisavam e queimavam cadáveres também dos dos impuros aí uma vez Jesus pregando no lugar falou que a alma dos injustos teria que ser purificada para que se tornasse então justa teria que ser purificada como aquele todo aquele material estava sendo purificado naquele povo ele fez uma comparação mas não disse que eram as almas que tinham que ir para lá ele fez apenas uma comparação porque o fogo ele purifica o fogo ele ele desinfeta antigamente não havia aparelhinhos para desinfetar nada eu me lembro muito que eu tinha uma tia irmã do meu pai ela subia morro para aplicar injeção nos doentes que não podiam que não tinham assistência então ela ia fazer esse trabalho e ela tinha um estojinho assim de aço inox com aquele êmbolo de vidro direitinho como era antigamente as agulhas a conexão tudo ali e eu as vezes ficava lá na casa dela vendo no finalzinho da tarde assim por volta de quatro horas da tarde assim ela começava a fazer esterilização ela tinha uns três daquele ela começava a fazer esterilização daquele material para ela ir aplicar a injeção naquelas pessoas então ficava aquilo fervendo ali quer dizer e quando não se tem essa oportunidade o que a gente faz se a gente estiver num ambiente que tem que usar um material cortante para socorrer uma pessoa e não tem nada para esterilizar a gente acende um foguinho e bota lá no fogo a agulha a faca ou seja lá o que for então o fogo é um elemento purificador então foi uma comparação que Jesus fez por isso que veio essa ideia do fogo né para purificar isso não procede no sentido literal qual é a origem do ensino então do purgatório os antigos gregos acreditavam no limbo e no purgatório influenciado pela filosofia grega Clemente de Alexandria afirmou que os mortos podem ser purificados por um fogo purificador não vamos esquecer que o Clemente de Alexandria Origenes ensinava a reencarnação na escola de Alexandria então esse fogo purificador aqui é a dor e o sofrimento que depois veio a ser confirmado quando João Batista se negou a batizar Jesus Jesus chegou e ele falou eu não sou digno de lhe dar o batismo então Jesus pediu que ele fizesse o seu trabalho que seguisse e que obedecesse as regras ali então ele batizou Jesus e aí vem outro que essa outra fala eu não sei de quem é não é de João Batista vem dizendo que mais tarde ele vos batizará com o fogo o batismo de fogo Jesus mais tarde nos batizaria com o batismo do fogo e o que é esse batismo do fogo que purifica a nossa alma é a dor e o sofrimento é o espinho na carne que nós enterramos na carne de alguém isso é aprovação e a expiação em outras vidas ou ainda na que estamos isso é a purificação pelo fogo e não pela chama em si e por que Origenes falava isso porque ele ensinava a reencarnação ela era ensinada naquela época então o batismo de fogo esse fogo purificador é a dor e o sofrimento que viriam por conta daquilo que fizemos como consequência do mal uso do livre-arbítrio que faria que nós ao confessarmos os nossos pecados estaríamos aptos a resgatar a consertar o erro através da dor e do sofrimento que tenhamos que passar para que a gente possa sentir na carne o espinho que espetamos na carne de alguém então isso é lógico isso é um fato aceitável sem nenhum esforço da nossa inteligência para entender isso aí né no entanto de acordo com o livro a história das doutrinas cristãs foi o papa gregório um e pio um também a mesma fez a mesma coisa enfatizou que o fogo do purgatório é uma crença incontestável costuma ser chamado o inventor do purgatório então eles inventaram esse purgatório para justificar a bondade divina se eu ensino perdão eu tenho que perdoar não posso condenar ninguém então isso aí para ajeitar as coisas foi inventado esse purgatório o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos se o materialismo cai por terra porque nada termina nada acaba continua o que se faz então e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos ninguém costuma se dizer voltou de lá para nos dar conta do que existe isso é o que se fala ninguém voltou para contar nada ninguém voltou erro engano isso é um erro e a missão do espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro a de nos fazer até certo ponto vê-lo e tocá-lo não mais pelo raciocínio mas através dos fatos graças às comunicações espíritas isto não é mais uma presunção uma probabilidade sobre a qual cada um imagina à vontade que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem porque agora a gente toca esse futuro a gente sente esse futuro e vê de fato que ele é real pelo relato daqueles que através da mediunidade vem contar como é a vida na dimensão espiritual é a realidade que nos mostra a sua face porque são os próprios seres de alentúmulo que nos vem contar a sua situação dizer-nos o que fazem permitem nos assistir a todas as peripécias da sua nova vida e por esse meio nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada segundo os nossos méritos ou os nossos delitos então está vendo não vai todo mundo para o mesmo contexto não vai cada um vai ter que responder pelo que fez de errado é por isso que a gente teme a morte a gente não teme a morte porque ah meu Deus o que vai acontecer a gente já sabe o que vai acontecer porque essa aqui não é uma encarnação primeira nós já tivemos inúmeras encarnações sem conta então a gente sabe muito bem porque a gente já foi já voltou inúmeras vezes o problema é que a gente tem medo de prestar contas a gente tem medo da nossa bagagem a gente tem medo disso porque vai ter problemas vai ter que apresentar-se não tem mais como enganar ninguém não tem mais o corpo não tem mais essa armadura então isso aí não tem como a gente se livrar e não são aqueles que nós prejudicamos muitas vezes que vão ficar nos aterrorizando não porque aqueles que nós prejudicamos pode ser até que eles já tenham evoluído que ao desencarnarem saindo daquela inconsciência daquela perturbação da morte conseguiram reconhecer porque sofreram na nossa mão ou na mão de quem quer que seja entenderam que estavam em resgate e essa compreensão esse entendimento faz com que eles evoluam que eles saiam daquele nível daquela sintonia e ao desencarnar aquele que os prejudicou eles não vão estar ali para ficar cobrando nada deles num grande número não estamos dizendo em todos porque os obsessores acontecem por conta disso mas muitos não então existem aquelas aquelas almas que vão retornar para o plano espiritual e vão ser atormentadas a todos os instantes por aqueles que a quem eles exploraram isso não quer dizer que as almas estejam ali né nada disso com uma um garfim fisgando ninguém não é a consciência tem até uma história que o sujeito desencarna né a pessoa desencarnou o espírito chegou foi colocado lá no ambiente para ser socorrido para ser amparado que ninguém fica desamparado não todos nós recebemos socorro espiritual existe uma equipe espiritual voltada para esse socorro os irmãos socorristas que nos ajudam sejamos quem formos Deus não abandona nenhum de seus filhos né então ele estava sendo tratado mas ele não conseguia melhorar e ele gritava o tempo todo para tirar aquelas almas dali que estavam tentando prejudicá-lo que estavam atormentando ele aí o espírito que tratava dele fala não tem nada o que está aí é a sua consciência não existe ninguém no seu ambiente você está sendo socorrido por nós ele não eles estão todos aqui ele falou não é a sua consciência que está cobrando tudo que você fez então não tem como a gente correr por isso que vale a pena investir no bem para a gente não ficar numa situação dessas né aí diante de tudo isso aqui reservada segundo os nossos méritos e os nossos delitos quer dizer nós vamos ficar em sintonias diferentes aqueles que foram nocivos eles vão se juntar a outros com a mesma sintonia deles aí fala que é um umbral umbral não é um espaço tipo a divina comédia como a gente vê aquele aquele enorme né lago incandescente borbulhante e que as almas emergem emergem e emergem o tempo todo pedindo socorro não é assim isso apenas é uma encenação mas é um aglomerado de almas que pensam da mesma maneira e começam a reconhecer que erraram são atormentadas pela própria consciência isso não é um ambiente geográfico um lago incandescente não é assim né são sintonias são pensamentos à medida que os espíritos as almas ali vão reconhecendo seus erros vão sendo retiradas daquele ambiente de sintonia inferior aí elas vão reconhecendo e vão melhorando né elas vão recebendo sempre ajuda aí a gente pergunta há nisso alguma coisa de antirreligioso não às vezes os próprios espíritos atormentados ali pelo que eles fizeram alguns são auxiliados pelos seus explorados que compreenderam que eles foram instrumentos para que eles fizeram o seu fizessem o seu resgate e acontece muito do próprio explorado no lugar dele atormentar aquela alma ele tenta ajudar aquela alma porque ele já entendeu ele já cresceu e ele entendeu que ele precisava de passar por aquela dor e aquele sofrimento e infelizmente aquele irmão foi instrumento para isso pela sua inferioridade ainda então ele é ajudado às vezes pelo próprio explorado então não são essas almas que vão ficar atormentando é a nossa própria consciência aí a gente pergunta de novo há nisso alguma coisa de antirreligioso claro que não isso é lógico isso é um fato aceitável que Deus aí continua sendo soberanamente justo e bom bem pelo contrário os incrédulos encontram a fé e os tíbios aqueles que titubeiam diante das verdades uma renovação do fervor e da confiança o espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião e se assim acontece é porque Deus o permite e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem pelas perspectivas do futuro a gente sabendo que existe um futuro que pode ser muito melhor do que essa situação aqui mas que só o será se nós fizermos a nossa parte trilhando o caminho da obediência e caminhando na luz como foi dito lá né essa pra nós encerrarmos eu gostaria que vocês dessem uma boa lida em casa nela né olha só é a 798 o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas só dos espíritas né às vezes nem dos espíritas né eles respondem certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos não vamos interpretar isso aqui dizendo que todos serão espíritas que a gente vai cair no mesmo erro da má interpretação do evangelho da bíblia antigo do novo testamento isso não quer dizer que todos serão espíritas primeiro porque o espiritismo não é dono de nada não inventou nada então ele apenas revela as leis da natureza e cada um vai assimilar essas leis da natureza dentro dos seus credos da sua religião e todas as religiões incorporarão essas ideias como incorporaram as ideias de galileu a ciência por quê porque galileu disse que a terra não era o centro do universo e achavam que era então depois o que aconteceu eles viram que estavam errados incorporaram a ideia de galileu e até fizeram absorveram galileu que eles queriam matar a fogueira então é o que vai acontecer todas as religiões porque todas elas já são reencarnacionistas todas elas até o catolicismo no início que depois por conta de Constantino que tornou herética a ideia da pré-existência da alma num concílio a viagem não foi no concílio de Constantinopla foi num sínodo que aconteceu dois anos antes e perdeu por três a dois mas foi um sínodo local com bispos locais depois no concílio de Constantinopla o que que aconteceu aí sim ele colocou toda aquela documentação do sínodo dentro da documentação do concílio e o papa assinou que o papa também não foi então assinando quer dizer considerou herética não a reencarnação a pré-existência da alma mas considerando a pré-existência da alma herética condenaria também a reencarnação isso tudo por conta da sua mulher Teodora que era uma meretriz e que mandou matar todas as amigas do prostíbulo e ela com isso ficou com medo de ter que resgatar aquilo tudo porque falava que ela ia reencarnar para também morrer daquela maneira aí ela pediu ao marido no leito de morte que ele tornasse reencarnação herética então o que que ele fez ele tornou a pré-existência da alma então ficou tudo por isso mesmo quer dizer aí a igreja anulou a reencarnação né saiu dos ensinamentos depois quando Lutero fez o protesto por conta das indulgências que ele não concordava e fundou o protestantismo seguiu a mesma linha por isso que eles não acreditam hoje mas já acreditaram então a reencarnação ela está no contexto de todas as grandes religiões inclusive da própria católica porque os padres conhecem muito bem isso né conhecem muito bem e aí é aquela questão com essa com essa compreensão tudo se torna claro né aí não tem inferno que o purgatório é o que então para encerrar é os planos de provação e expiação porque aqui se faz e aqui se paga não tem esse ditado aqui se faz e aqui se paga então as almas condenadas as almas impuras elas vão reencarnando nos mundos de provação e expiação vão espiando e provando até que elas consigam se limpar até que elas consigam se purificar então a terra é uma espécie de purgatório né aquele que livra a pessoa das impurezas essa palavra veio de purgante o que que é um purgante não é a limpeza do intestino botar o que não serve para fora exatamente a terra é um purgatório tirando das almas aquilo que não presta e deixando que elas alcancem as virtudes então tá aí ó haverá entretanto grandes lutas isso é a continuação da questão haverá entretanto grandes lutas a sustentar mais contra os interesses do que contra a convicção porque se prova esclarecesse convencesse alguém médico não fumava então o que que acontece são as nossas conveniências e os nossos interesses então mais luta mais contra os interesses do que contra a convicção porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais mas os seus contraditores ficando cada vez mais isolados serão afinal forçados a pensar como todos os outros sob pena de se tornarem ridículos a mesma coisa que aconteceu com relação a ciência né e a religião a ciência descobriu e a religião teve que se curvar que a terra não era o centro do universo e sim centro do sistema e sim o sol né então isso ficou bem claro para a ciência como vai ficar bem claro para todas as religiões as ideias que o espiritismo traz não que se apodere delas e que seja o seu autor mas sim como revelador revelador das verdades do universo funcionando como uma lente poderosa aí um telescópio poderoso mostrando o mundo que a gente não pode ver com os olhos do corpo né assim como o microscópio mostrou o mundo dos infinitamente pequenos porque também não são vivíveis aquelas bactérias e vírus aos nossos olhos do corpo assim funciona o espiritismo que Jesus continue nos abençoando estudemos essa doutrina procurem ler essa questão lá e raciocinar bem sobre ela que é muito importante nem todos serão espíritas mas todos incorporarão essas ideias que o espiritismo traz porque ele apenas revela e não inventa muita paz para todos